em facebook.com.br Porto de Encontro Pedimos que retirem o som dos telemóveis e desejamos que desfrutem desta sessão. Obrigado. Muito boa tarde a todos. Sejam bem-vindos à edição deste mês do nosso Porto de Encontro. Nesta 53ª edição deste ciclo promovido pela Porto Editora com o apoio de várias instituições temos para propor, como habitualmente 90 minutos, sensivelmente de muitas conversas e leituras protagonizadas, aliás, por figuras bem conhecidas de todos nós. É o caso da Ana Luísa Amaral reconhecida e consagrada poetisa e professora universitária que se vai juntar à nossa conversa lá mais para diante e também temos uma estreia absoluta o leitor Isaac Ferreira que irá assegurar, no fundo, as leituras ao longo desta tarde. Ambos vão ajudar-nos a compreender melhor algumas das inúmeras facetas do nosso autor central. Esta tarde ele nasceu há 70 anos nos Açores reside nos Estados Unidos há cerca de 45 e é professor catedrático de uma das mais prestigiadas universidades norte-americanas a Universidade de Brown. Além disso, e é esse também um dos grandes motivos que nos fez convidá-lo, é autor de uma obra já vasta que se divide entre o ensaio e o texto mais livre daí incluindo tanto a crónica, o conto e o teatro também. A Obsessão da Portugalidade é o seu novo livro e vai estar naturalmente em destaque nesta sessão durante a qual também vocês, como é hábito, poderão participar interpelando os nossos convidados com perguntas que podem redigir no papel e depois eu irei ter um gosto em lê-la em voz alta. Sem mais demoras, chamam até nós. Onésimo Teutónio Almeida. Uma salva de palmas, se achas, por favor. Muito obrigado. Pode sentar, se achas. Aqui, aqui, se achas. Obrigado por ter vindo. Obrigado pelo convite. Aliás, queria fazer um agradecimento público, antes de mais, tanto ao Onésimo como à Ana Luís Amaral e ao Isaac Ferreira quase pelo stress, uma vez que eles vieram propositadamente, diretamente, das correntes descritas que terminaram há poucos minutos na Póvoa do Varzim com mais um sucesso, como é habitual e fizeram questão de estar aqui presentes e daí o ligeiro atraso. Onésimo, mais uma vez, bem-vindo. Chegou há poucos dias dos Estados Unidos e já parto novamente amanhã, segundo creio, não é? Cheguei ante ontem. Como é que é viver em trânsito? Bom, viver em trânsito. É a impressão que as pessoas têm. A gente está sempre em trânsito. A viagem é muito curta, a TAP viaja todos os dias. Amanhã sai pela primeira vez, Porto, Newark. Tem essa vantagem. Tudo mudou muito. Era preciso fazer viagens para Frankfurt ou para Zurique. Levava 19 horas para vir aqui à Póvoa. Porque eu tenho que ver em intervalos de aulas. Nós não faltámos às aulas. Quem não é... Ninguém tira a falta. Mas são os próprios alunos que achariam estranhíssimo se a gente não estivesse nas aulas. De modo que eu venho em intervalos de aulas e vou. Estive lá duas semanas em Lisboa. Fui à América, dei aulas, voltei. Mas já não consegue viver sem esse ritmo bastante, não diria, agitado. Mas dinâmico é algo que faz parte de si ou com o qual se habituou a viver? Eu não tenho problema com jet lag. E eu costumo dizer que eu não... O Atlântico para mim é um rio. Porque eu estou lá. Eu estou mentalmente lá e cá. Eu dou-me bem lá, dou-me bem cá. Fazer a viagem não incomoda nada. A gente aproveita o tempo. Ou dorme, ou lê, escreve. Escreve não escreve muito, mas ler. Não é complicado. Isso depende da biologia da pessoa. Não é a questão de hábito. Há pessoas que biologicamente aguentam isso. Dormem um bocadinho, pois tudo bem. O problema é eu adormecer aqui. Mas um dia um dia houve um professor que sonhou que estava a dar uma aula e quando acordou estava mesmo. E se algum aí já conhece as minhas piadas eu só conheço quatro ou cinco piadas de modo que se eu as repetir. Mas também nos Estados Unidos eu vi um professor que vinha numa aula uma moça a dormir e disse a uma moça ao lado dela e disse assim Não importa se acordar aí a sua colega? Ele disse Eu? Acorde o senhor que foi quem pôs a dormir. Mas ele disse Quando é uma boa piada a gente ouve melhor não responder. Mas no final eu vi os dois passarem-me de mão dada e eu percebia. Então eu disse-lhe Como que então a sua bela adormecida? Vivo nos Estados Unidos há 45 anos como disse e no entanto os seus livros impressionam também pela lucidez com que escreve sobre Portugal e o mais recente exemplo é a boa obsessão da Portugalidade do seu novo livro. Muitas vezes a distância ajuda a compreender melhor o nosso país? Bom há uma grande quantidade de livros escritos por gente sobre o seu país por gente que nos estão a ver. Já essa escreve imenso e está não só seja a comparação escreve de lá de fora sobre Portugal mas o mais recente Jorge de Sena António Gessaraiva Eduardo Lourenço é de fato fácil porque quando se vai para fora já uma pessoa feita vamos formatar eu fui com 25 anos eu as pessoas às vezes admiram-se de falar sem sotaque americano eu fui para lá a falar 25 anos eu era português formado formatado não é nenhuma coisa há um luso americano dizem-me toda vez ah fala sem sotaque americano é um americano que chegou aqui no Porto e quando chegou ao Balcão perguntaram onde é que é ele disse nacionalidade ele disse o nome ele disse Anthony Sousa ele disse nacionalidade ele disse americano de América e ele disse e ele escreveu americano de América e disse está bem aqui Portugal não é americano americano de América mas eu queria tu botar aí americano de América mas eu estou a dizer que aqui eu quero falar com o manager não vai ser preciso eu vou escrever americano de América pronto mas então agora que eu já escrevi o senhor eu posso explicar porque é que tendo dito ao senhor que aqui americano de América porque é que o senhor me obrigou a escrever porque é que o senhor me obrigou a escrever eu sou português estou na América e é impossível de nós cortarmos é impossível porque Portugal faz parte de nós não é nenhum até aqui Cacete dizia que no Mésio andava com a ilha às costas mas não é o Mésio formou-se lá vem para o continente e vem com a ilha às costas como eu também ando com Portugal às costas porque está em mim é impossível deixar os meus amigos já tenho claro muitos amigos lá mas tenho amigos aqui tenho ligações aqui não se pode cortar é pessoas que a imigração um pouco amputar uma perna desaparece a perna mas as pessoas dizem que sentem ainda a perna e agora quem como eu vem tanta vez 8, 9 vezes por ano cá isso ajuda a alimentar e não criar nunca mas portanto por um lado estou muito cá por outro lado lá o interesse por Portugal também teve um a ver com relacionar com cultura portuguesa e tenho que explicar Portugal eu comecei nas escolas formar professores porque tinham havia o ensino bilíngue naquela altura e os alunos iam para as escolas e eram obrigados o sistema recebia-los e eles eram ensinados na própria língua então os professores precisavam de conhecer um pouco mais de cultura portuguesa e as perguntas tradicionais eram mas a gente não entende porque é que os alunos são assim era preciso explicar aos professores como é que era a cultura portuguesa a única solução que eu tinha além da experiência que tinha era por-me ler tudo o que havia sobre a cultura portuguesa li, li, li e depois comecei a refletir sobre aquelas coisas e a ter pontos de vista diferentes e a escrever este livro o texto mais antigo deste livro é de 1982 ou 3 e desde essa altura fui sempre escrevendo várias vezes em diálogo com as pessoas que refletiam sobre Portugal e muitas vezes por si verem um coloque o congresso falar sobre isto e fui sempre falando de suas coisas que além dos autores este livro reflete leituras dos principais autores portugueses e portanto não é assim não há nenhum gesto nobre moral da minha parte é tão banal é como dois italianos dois um naufrágio um naufrágio na televisão um mar maravilhíssimo um navio lá fora não há sobreviventes mas depois vê dois pontinhos aproximados e o microfone a televisão logo quer saber como é que é estão exatos eram dois italianos e ele disse como é que vocês conseguiram chegar aqui e salvar-se e ele disse parlando parlando a minha vida também é assim olha não há assim um plano mas 45 anos é muito tempo já tem-lhe acontecido cada vez mais sentir-se norte-americano em Portugal devido à incapacidade de se habituar ou à desabituação de algumas tendências eu não eu costumo dizer eu sinto os atrasos eu aterro em Ponta Delgada em Lisboa ou em Boston da mesma maneira essa é a coisa eu não sou esquizofrénico também não gosto de nada quando estou aqui falar na América é que é bom olá em Portugal é que é bom não eu estou aqui estou nos Açores estou nos Açores eu sinto-me perfeitamente bem nunca me senti americano nunca nunca lá sou cidadão americano estou envolvido etc mas eu não tenho nenhuma não sou esquizofrénico eu não estou dividido eu costumo dizer que eu gosto da expressão não eu não emigrei eu alarguei fronteiras os Estados Unidos são uma sociedade muito aberta que permite que a gente seja e faça viva como quer participe etc mas ninguém me obriga a ter que ser americano há coisas curiosas ao meu respeito a posse de americano pessoas que não me conhecem ou que me conhecem só depois de estar na América dizem assim a gente olha para ele logo é americano o modo que ele fala tudo é completamente americano e eu digo todas as pessoas que dizem são as pessoas que não me conheceram antes não há ninguém nos Açores que me conheça de anos de ir para a América que não me diga assim este gajo nunca me deu nada portanto eu não sou assim por ter estado na América eu na América a América não me obrigou a mudar ou a formatar deixou-me ser sempre como era e eu sou muito de São Miguel conhecem São Miguel se não deviam conhecer está aqui um amigo meu que é do Pico escolheu uma boa ilha para viver o poeta urbano que tem curso foi para lá na minha ilha é se montar à vontade e está se montar à vontade se faltar assuntos a contar histórias da minha ilha vocês vão ver o Onésimo escolheu para as leituras desta tarde eu não escolhi nada não escolheu o livro eu ia dizer indicou o livro português sem filtro indicou para as leituras ah sim porque pediram mas a seleção fomos nós que a fizemos mas estava a perguntar se esse título do livro é uma boa aproximação da sua pessoa um português sem filtro o título esse livro não tem nada a ver com esse livro foi assim a Cristina Ovidio amiga que eu conhecia aqui nas correntes insisto muito que eu lhe desse um livro para ela publicar e eu não tinha disse não tenho eu tenho compromisso com a Gradiva tenho compromisso estava a publicar temas e debates as crónicas ela insistiu até que eu disse olha há livros que estão esgotados há reedição não ah mas se fizermos uma antologia que se faça naquela altura havia duas pessoas que estavam a ler as crónicas todas que eu publiquei o João Marício Brás que é um professor de Lucia e uma Ana Bernardo médica em Lisboa Miquelense então elas estavam a ler e disse a Cristina olha há duas pessoas que estão a ler e hoje são capazes de fazer uma seleção melhor do que eu desses textos porque vários destes textos já têm 20 anos e eles eles reagem melhor e sabem o que é que seria melhor então eu não tive nada a ver com a seleção eles arranjaram o título e só fiz uma nota introdutória a dizer como é que o livro foi feito de modo que e eu juro que nunca fui verificar o que é que tinha incluído ou não incluído nada portanto é uma seleção feita por eles eles são muitíssimo bons leitores eles é que escolheram as que gostavam mais e eu também não quis já não quis pensar ah faltava aquela não sei eu sou muito desprendido não estou a armar um teatro se me perguntaste se me perguntar esta crónica está no livro eu digo não sei é rigoroso enquanto escreve mas depois de terminar o livro não se preocupa é uma ontologia eles é que sabem melhor estão de lado de cá eles leem eles é que vão eu não vou andar a discutir com eles se eles acham que é assim eu tenho confiança neles tem um bom gosto pronto este mote esta indicação do português sem filtro pode ser sem dúvida uma deixa ideal para que possamos escutar agora o primeiro excerto desse livro por isso chama até nós o Isaac Ferreira essa crónica qual é a crónica que vai ler a do a do a do a do a do posso dizer isso era uma eu tinha em 1922 e 3 eu tinha uma crónica quinzenal de ar notícias e era uma crónica de ar notícias depois reuni num livro chamado Rio Atlântico e essa crónica é de lá ora então o título tem aqui um particular problema que tento resolver a dupla Vila Nania e no final perceberão porquê uma vez uma vez num congresso mundial de filosofia na cidade do México aconteceu em calhar eu para almoço numa mesa com um pequeno grupo de professores universitários de província durante toda a refeição queixaram-se dos seus colegas da capital lhes não ligarem nenhuma tão ocupados andavam a fazer a corte aos grandes senhores filósofos da Europa e da América do Norte de seguida fui dar comigo assistindo a um plenário onde os mais esbadalados nomes da filosofia latino-americana os mexicanos incluídos metralhavam impropérios contra a arrogância filosófica europeia e norte-americana por não ligar nenhuma ao pensamento da periferia naquele caso da América Latina parece familiar não? a gente fala com portugueses e houve as queixas e acusações os alemães são racistas os franceses idem tratam mal os imigrantes muitos deles nossos os americanos discriminam contra os negros e até um português educado na crença da multirracialidade lusitana vai para a América uns anos e já volta a férias racista também vítima daquela sociedade perversa recordo-me de há uns anos de passagem em Portugal ter participado numa mesa redonda sobre a exploração da mulher nos Estados Unidos e em Portugal? perguntei não não tem comparação garantiram-me e é verdade claro basta contemplar a história a colonização espanhola foi violenta a nossa foi branda os ingleses e holandeses criaram o apartheid nós miscigenamos os americanos discriminam contra os cidadãos negros nós somos multirraciais achamos apenas que os cabo-verdianos por escolha própria já não são portugueses por isso deviam estar no seu país os alemães e franceses maltratam os imigrantes nós simplesmente cumprimos as leis da UE pondo uns quantos brasileiros na rua não importa aqui saber os pormenores dos últimos incidentes com os brasileiros o tom reconhece-se no ar afina com a melodia da música tradicional da duplicidade de vitola nos nossos juízos de valor quando nos comparamos com outros povos Sartre deve ter descoberto à nossa custa essa ideia de um inferno ser o outro da boca de tantos portugueses eruditos ouvi já inúmeras vezes a acusação de hipócrita duplicidade à atitude americana para com os imigrantes e os negros uma coisa é o credo ideológico e outra a prática cotidiana evidentemente nada disso se passou com os brasileiros em Portugal continuamos a sentir-nos povos irmãos nem sequer separados pela mesma língua como alguém ironizou a propósito de ingleses e americanos e não é correto isso de se considerar atual a crítica de essa quando dizia que em conversas entre amigos no café se é inesgotável de falécia sobre o brasileiro ou de torna-viagem ou outro qualquer da terra dos papagaios mas no jornal no discurso ou no sermão que é inesorável de glorificações ao Brasil em conversa é um macaco no jornal é a nação irmã absolutamente falso e nunca foi tanto como agora com a dupla cidadania não os portugueses não são racistas os portugueses não discriminam os brasileiros são nossos irmãos só que os preferimos na TV e no Brasil eu escolhi esta crónica em particular porque me parece muito interessante contraria aquela ideia comumente aceita de que somos um país de brancos costumes no fundo como disse parafrase citando o Sá que o inferno são os outros não somos assim um país tão tolerante como queremos fazer crer mas isso é incrível eu ainda fui recentemente eu vi um escritor de quem sou bastante amigo dizia que a língua portuguesa é uma língua de fetos isso significa que nós quando andámos os espanhóis foram conquistadores mataram gente nós não fizemos nada disso mas disse isso e eu vou dizer uma coisa o que eu digo posso estar errado mas o que eu digo é um fato eu só soube que do que aconteceu a sério na implantação do império português na Índia na América quando me pus a ler autores que usavam até as nossas fontes portuguesas são todas as nossas fontes portuguesas e que mostraram o que é que foi feito era na altura era assim tudo nós não fizemos nada diferente do que os espanhóis fizeram nada fizemos noutro sítio mas aqui não a ideia é sempre eles foram conquistadores nós fomos aventureiros e economizadores é sempre assim nós nunca fizemos nada disso mas é ler não é ser antipatriota mas é só ler os nossos clássicos aliás os nossos clássicos nós lemos muito pouco mas sobre o império a maior parte deles não estão disponíveis nas livrias a gente vai procurá-los e de modo que nós temos essa ideia os outros é que são maus nós somos bons eu não gosto de andar a bater em Portugal os portugueses são assim há muita gente que flagela demais mas é preciso termos uma é preciso termos uma atitude bem informada sobre o que é que fizemos para não dizer essas patetistas como português é uma língua de afetos a gente queria que fosse mas não foi assim português foi imposto pronto naquela altura era normal fazer-se assim e também não sou revisionista da história era assim era assim também não gosto não vale a pena andarmos sempre que olharmos para o passado olhar apenas só para esse lado negativo não houve coisas boas que se fizeram mas mas eu acho eu acho que isso ouço gente não é só os políticos gente que devia estar informada dizer é dizer essas coisas é claro lá fora as pessoas da história e não só estão informadas sobre tudo isso e sabem que não foi assim e fica até mal parece que essa ideia de que o inferno é o outro os outros a que são a que nós falamos sempre muito muito levamos a fé e o império para todo lado ainda por falar no Brasil no livro julgo que é um dos últimos textos do Zonésio fala um bocadinho também do outro lado ou seja de uma corrente da opinião brasileira que culpa os portugueses por tudo o que mal acontece são independentes há 200 anos mas Portugal continua a ser o grande culpado é o outro lado é o Brasil no Brasil qualquer o Brasil é sim a regra é tudo o que eles têm de bom eles é que fizeram tudo tudo o que eles têm de mal por tudo e verdade dos portugueses há uma tradição muito forte no Brasil se os holandeses tivessem conseguido adaptar-se aos trópicos e fixar-se lá eles teriam sido uma sociedade como os Estados Unidos o Brasil está cheio cheio disso isso é dito isso é repetido há alguns autores brasileiros sensatos muito bons um deles o Sérgio Buarque de Holanda que eu não sei sequer se há uma vez apareceu em Portugal o livro Reis do Brasil que é o melhor livro para mim sobre a cultura brasileira e é sobre a influência portuguesa do Brasil porque é assim quando foi no movimento modernista brasileiro os brasileiros a ideia era somos um país antropófago nós ruminamos o que recebemos tanto lá e a gente come isto tudo e mistura e faz a nossa e portanto o modernismo vai acabar com o passado e nós vamos recriar aqui um pouco a ideia americana vamos recriar aqui um mundo completamente diferente e o Sérgio Buarque de Holanda quis reagir contra isso e escreveu um livro magnífico chamado Raízes do Brasil e o que ele queria no fundo era dizer assim embora vocês artistas modernistas queiram recriar queiram criar um mundo novo nós temos dentro de nós aqui neste país raízes muito fundas que são de Portugal e é preciso percebermos essas raízes e o livro faz essa faz uma viagem pelo passado do Brasil e mostra o que é que há há muito de bom e há muito de mal mas há bastante também de mal mas ele não atribui tudo de fato para os portugueses mas isso eu conto aqui uma história uma vez nos Estados Unidos na minha universidade porque é convite do nosso está um embaixador do Brasil que disse que o problema foi o Brasil a herança portuguesa há 400 anos e disse eu tive que era chefe de departamento mas tive que dizer diante daquela gente ele é que me voltou a questão e disse olha eu não sabia que o Brasil era assim então de menoridade o Brasil está independente há quase 200 anos e ainda não se libertou ainda não conseguiu fazer nada é sempre o papá que tem a culpa quando é que o Brasil cresce vier um colega meu brasileiro que ficou muito chateado comigo porque eu disse que era o seu embaixador então eu estou ali estamos ali o embaixador mandou a boca assim para Portugal e eu vou deixar? não eu também digo isso por exemplo eu não estou a tomar aqui eu depende de onde é que estou onde eu vejo alguém fora da marca da verdade eu vou e salto em cima assim não os fatos são diferentes há coisas boas que estão no Brasil que são herança nossa há coisas más que são herança nossa há coisas que o Brasil se quisesse libertar já devia ser libertado não se libertou porque gosta dela mas não se vai agora queixar que tudo é culpa deles porque eles continuam continua a ser isso mas entre os académicos portugueses e brasileiros nos estudos portugueses e brasileiros essa tensão existe ou é algo muito diluído? não existe não vou negar não há uns mais civilizados do que outros mas há alguns que são brasilionistas completamente anti-portugueses eu conheço é simpático delicado bem mas quando apanham o português é Brasil 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 e também fazem e fazem e fazem também eu ensino um curso para todos os homens do quarto ano fazem um curso lendo obras clássicas portuguesas brasileiras e também africanas sobre a questão da modernidade como é que o mundo lusófono lida e que problemas têm tido na abertura à modernidade e vemos coisas que são críticas de portugueses críticas dos portugueses são críticas dos brasileiros e eu procuro ser o mais aberto e dessas coisas nós devemos falar fatos são fatos e devemos acertar os fatos da expressão mas eu sei há muita gente que por exemplo tem sido uma luta com mesmo no meu departamento foi uma luta com algumas pessoas que é fazer a formação dos alunos e equilibrar a portuguesa a africana dos países de língua portuguesa porque para muitos ah alguns até chegam ah não são os íadas não isso e o passado isto não importa o Brasil isto porque é assim o Brasil foi o Brasil foi os professores quando ficaram no Brasil não estavam interessados no Brasil a carta diz praticamente este é muito lindo muito bonito mas olha Dom Manoel se o V. Amastad se quiser enviar para aqui uns padres para converter esta gente esta gente está aqui pronta para ser convertida mas isso olha não havia ouro não havia nada eles queriam seguir para a Índia e foram-se embora bom portanto nós não nos importamos com o Brasil a riqueza estava na Índia e durante 150 anos ninguém fez caso do Brasil quando é que fazemos caso do Brasil? quando a Índia não dá mais nada há um estudante demográfico aqui e os portugueses vão para o Brasil colonizar o Brasil quem é que vai colonizar o Brasil? imigrantes não são os pioneiros são imigrantes que vão lá para sobreviver e portanto o Brasil cresce colonizado por um país que já está numa fase de decadência a esse nível com problemas económicos e vão para lá imigrantes e ficou a imagem de Portugal imigrante a América começa a ser formada quando a Inglaterra está a crescer como um grande país a Inglaterra quando a América fica independente da Inglaterra a Inglaterra continua a ser um grande país uma grande potência mundial até a segunda guerra mundial portanto os americanos habituaram-se sempre sempre a olhar para a Inglaterra com o chapéu na mão quer dizer há ação mas respeitando a Inglaterra a cultura inglesa os brasileiros em um ovozinho Portugal muito antigo a piada do português do português brasileiro toda a piada do brasileiro sobre o português é porque ele conheceu ao longo de 200 anos imigração portuguesa os imigrantes que foram que foram para lá portanto não há nenhuma paridade entre a colonização do Brasil e a colonização mas não terá sido um erro histórico Portugal não ter criado nenhuma universidade no Brasil sim isso foi um erro histórico foi e aí eles têm razão porque nos Estados Unidos em 40 anos depois pelos que irmos lá chegarem fundam a Harvard a minha universidade é a sétima mais antiga e é 12 anos antes da formação dos Estados Unidos quando a primeira universidade do Brasil aparece em 1930 mesmo assim o Brasil demorou mais de 100 anos independente para criar uma universidade sim, porque havia o centralismo português as pessoas vinham para aqui formavam-se aqui e formavam-se sobretudo em direito e é preciso saber formavam-se sobretudo em direito 70 e tal por cento dos alunos que estudavam em Coima formavam-se em direito era para depois irem preencher os quadros do Império e havia uma coisa interessante que se dizia no Império muito inteligente que era circulavam estes quadros e eles do Sambique para Angola iam para Timor iam para o Brasil isso era muito interessante mas formava uma elite mas a ideia Portugal era um país muito centroísta nesse nível e portanto formava-se esta gente e esta gente e portanto não queriam que se formassem lá porque aquilo queria levar à independência levou à independência nos Estados Unidos muito cedo porque começaram logo a criar-se muitas e muitas universidades que explodiram imensamente a atitude inglesa foi bastante diferente da atitude Portugal mesmo da Espanha foi um pouco diferente porque há universidades espanholas que são criadas nos países latino-americanos muito mais cedo aí falhamos completamente e há que aceitar eles quando nos atiram isto às costas nós tivemos culpa e formámos gente em direito era só isso não havia ciências não havia nada era mesmo direito que era para burocratas do Império eu não estou a inventar são tudo dados pelos historiadores eu não estou aqui a dizer nada que não está dito aí portanto é uma culpa nossa nós não durante o século XVII XVIII e XIX não valorizámos não desabrimos vemos bastante fechados ao resto do mundo isto é verdade mas mesmo a educação cá também não era prioridade pois era isso relembro só que também podem intervir há duas assistentes nossas aqui presentes as quais podem as quais podem chamar e ser-vos-á entregue uma folha de papel e uma caneta escrevem a questão que desejam e eu depois terei todo o gosto em lê-la outro dado curioso honesto em relação ainda na crónica é referida lá a questão dos Estados Unidos ou seja em relação aos Estados Unidos toda a gente tem uma opinião é um exímio conhecedor da cultura e sociedade norte-americana sem nunca lá ter posto os pés é um bocado disso que acontece não é só aqui toda a gente na Europa eu vinha a falar no avião para cá com uma moça alemã que vinha fascinada com os parques americanos tinha visitado 36 parques americanos para fazer um semestre lá era um avanço de 18 ou 19 anos tinha fascinada com os Estados Unidos com a beleza daquilo e depois já lhe diz assim eu sei eu vou para a Alemanha porque foram lá passando as dias sérios eu vou para lá e eu não posso dizer nada porque as pessoas vão logo dizer as pessoas sabem o que é que se passa e ah não toda a gente tem opinião eu falo pouco dos Estados Unidos aqui porque não vale a pena se eu começar a falar as pessoas começam a dizer-me como é que é a vida nunca foram lá mas nunca se sentem que isto é não sabem é assim ah isso não é assim porque toda a gente vê toda a gente vê televisão toda a gente explicar as pessoas porque a vida continua normal nos Estados Unidos apesar do do parvalhão do do presidente que lá está agora desculpa desculpa mas é o Alderabão diz mentiras atrás umas das outras não tem nenhum problema com a verdade não é estúpido não é nada estúpido não digo isso foi eleito tem tudo o direito de ser presidente agora não tem direito de andar a mentir e fazer as asneiras está a fazer isso não eu digo sempre e não tem qualquer problema a esse respeito mas perdi-me agora a fia meada eu estava a falar no fundo que todos são especialistas em sim mas eu evito de falar eu evito de falar porque não vale a pena as pessoas todas têm sabem foi assim eu em Portugal funciona a portuguesa falo de vida daqui das coisas cá e quando a coisa começa a correr muito eu começo a contar anedotas pronto é a melhor maneira pronto ah o gajo corre é melhor porque andar aí depois a gente vai dizer não é assim como é que a gente vai dizer como é que a gente vai ah mas a talmoça alemã estava fascinado e ele disse assim não é nada não é nada disso isso eu por exemplo ela estava a dizer assim eu não encontrei quase McDonald's e eu disse olha você sabe um dia o equivalente ao ministro da cultura na América que era o o diretor do National Endowment for the Humanity disse sim na América há mais bibliotecas que McDonald's e isso é uma coisa que ninguém sabe não há uma localidadezinha qualquer que não tenha a sua biblioteca e há terras que não têm McDonald's e há bibliotecas e as bibliotecas são ativas e são vivas e as crianças vão para lá e as pessoas vão para a biblioteca e as bibliotecas estão cheias de livros e é facil essas coisas ninguém sabe dessas coisas aqui portanto eu costumo dizer tudo o que se diz na América é verdade de bom e mal é verdade ou isso não é vai ser de bom e de mal pronto mas portanto tem-se muitas vezes a imagem demasiado do cinema ah mas estava a dizer da vida calma as instituições são muito fortes a vida continua normalmente nos Estados Unidos mas as pessoas pela televisão têm a impressão que está toda a gente na rua a protestar a fazer não é verdade aquilo é a televisão aqui o outro acolá juntou aquilo tudo e é tudo é uma questão de perceção subjetiva que é juntar três bocados o quarto o cinco no negociário daqui do acolá os negociários querem é isso o barulho e dá a impressão que é está tudo normal acha que os Estados Unidos são tão fortes ou têm instituições tão sólidas que irão resistir mesmo a um presidente tão sui generis como o Donald Trump os Estados Unidos foram o primeiro país que fizeram fizeram na rua um presidente o Richard Nixon os seus sistemas legais se esse for apanhado em qualquer coisa grave o processo vai ser normal não estou aqui a dizer nada que as instituições são muito fortes há gente que quer considerar o psiquiatra que estão a fazer que ele não tem não está no seu juízo são só as que a fazer análise os psiquiatras depois do que aconteceu com o Barry Goldwater houve uma televisão um canal de televisão que o acusou de mentalmente instável ele levou o caso ao tribunal eles perderam e os psiquiatras declararam fizeram um juramento nunca mais os psiquiatras emitem um juízo sobre alguém sem terem feito um estudo da pessoa em presença portanto não podem fazer isso bom a única maneira de as coisas mudarem será ser apanhado num caso muito grave ilegal e o processo e os três há um equilíbrio de poderes nos Estados Unidos e há o Trump chegou e fez logo em que as épocas desvordas vão contar os tribunais pararam pararam quer dizer não dá tudo para algumas coisas estão eu me esqueço mas os checks and balances os equilíbrios e os equilíbrios são feitos com com constantes checkpoints que são isto aqui não não pode ser assim isto tem que ser assim aquilo está feito para ser muito elaborado são duzentos e tantos anos não é uma construção portuguesa como a portuguesa que foi escrita depois de 25 de abril depois mais uma mudança mais outra mudança não são duzentos e mais 50 anos que vão foram sendo cimentados são muito pesadas as instituições aqui as instituições mudam muito com as pessoas se o presidente de uma instituição é fulano muda muito tudo porque mas lá não as instituições eu estou numa universidade vocês não fazem ideia do que é o peso de uma instituição e funciona tudo então sempre a adaptar-se e a renovar-se mas há uma legalidade que não se põe em casa e na demanda americana é assim ninguém está acima da lei há várias cidades americanas que têm o parlamento numa colina muito alta e não permitem que nenhum edifício seja mais alto do que o parlamento Washington é uma delas outra é Nápoles e a ideia é essa acima da lei não está ninguém e portanto não quer dizer que seja perfeito o sistema não mas o sistema tem os seus bom mas eu não quero falar da América vou falar o pessoal só para terminar este capítulo Trump porque tem a ver com a linguagem como é que vê esta esta criatividade ao utilizar por exemplo em vez de utilizar a palavra mentira fala-se em factos alternativos ou pós-verdade o onésimo que é tão dado à língua como é que vê essa reinvenção foi ontem nas correntes escrito estava a mudar uma mesa e estava o António Brito a falar e depois disse que foi uma explosão de criatividade no mundo que o Trump trouxe o humor que eles estão a fazer as caricaturas e disse assim não, não, não eu nunca vi nenhuma caricatura do Trump não, é só retratos é uma excelente deixa para que possamos ouvir agora o segundo encerto de português sem filtro chamo-me pois o Isaac Ferreira parece combinado porque é uma caricatura este texto também este texto tem um sinal gráfico que eu mostro assim quase como poesia experimental é o sinal de igual português português é igual a borlista eu abro o O que é para não confundirem com um U que seria bem pior e desculpem o meu italiano a páginas tantas que exemplar da nossa lusa espécie ao deambular por terras de Itália e ao identificar-se como português não ouviu já de algum italiano o gracejo a propósito da nossa suposta arte de conseguir uma borla as sucessivas fases precárias da economia no país há muito teriam forçado o português a desenvolver técnicas de desenrascanso provando-se assim mais uma vez a antiga lei de a necessidade de ser a mãe da invenção lá por magras nos andarem as alribeiras nem por isso os sabores dos ares da estranja nos ficariam alheios pois há mar e mar como há turismo e turismo mas até pode haver mesmo o turismo do fino desde que se tenha o olho atento e se esteja no lugar certo no momento certo cá por mim só numa tarde ouvi duas vezes o tal gracejo há dez anos um vendedor que tentava impingir-me bugigangas no coliseu ao saber-me português desistiu de insistir os portugueses nunca compram nada e a minha pergunta a querer saber de onde lhe vier a conclusão contou-me a história de um tal espetáculo famoso em Roma há muitos anos em que uns quantos portugueses sem dinheiro tentaram entrar sem bilhete horas depois contaram-me outra versão segundo a qual esse acontecimento remontava já ao cinco acento de então para cá fui ouvindo mais e mais versões nenhuma delas condizente mas concordando num ponto essencial português sem massa tenta desenrascar-se sem pagar a origem dessa crença ao que parece bem espalhada no folclore oral italiano nunca conseguira eu sabê-la ao certo a última vez que me referiram não foi assim há muito tempo em trânsito no Fiumicino mesmo ali na Zona Franca onde fui comprar uns jornais sob a vigilância armada dos Carabinieri mas também não fiquei intrigado a ponto de me lançarem investigações histórico filosófico ou folclóricas até porque só me meteria em trabalhos teria de ir muito atrás e já agora procurar igualmente desvendar por que motivo já na Itália do século 14 lusitano era sinónimo de ignorante bom lendo eu uma crónica de Miguel Esteves Cardoso dei com ele a referir-se à Itália onde portuguesa tem a conotação de borlista mais confirmada ficou a história eis-se não quando quase no fim do livro viver sem trabalhar num país à beira-mar de Luís Campos topo com nova referência desta vez deixando uma pista se já os italianos desde a embaixada de Dom Manoel à Santa Sé malfadadamente crismaram de portugueses os que entraram nos espetáculos sem pagar nem ter convite fazendo passar por amigos de atores ou da família pareceu-me todavia estranho que existissem nessa altura tantos portugueses em Roma e se lá estavam que andassem sem dinheiro bom talvez estudantes bolseiros as bolsas não deveriam ser muito melhores do que as de hoje e por aí fiquei até de parar há meses com a explicação por sinal curiosíssima pois vira o bico ao prego conta Luigi Barzini no seu livro The Italians Já de 1964 mas que eu só li na quinta edição esse vivíssimo jornalista italiano passou grande parte da sua vida nos Estados Unidos e sentiu necessidade de explicar o seu povo aos americanos de longe à distância fez um maravilhoso retrato pouco antes de falecer publicou uma outra coletânea de retratos psicológicos de alguns países da CEE The Europeans A propósito do hábito que têm os italianos de se considerarem superiores achando que pagar o preço inteiro por um espetáculo de teatro significa admitir-se que se é um Zé Ninguém sem amigos nem acesso a gente de poder Barzini acrescenta não surpreende que os teatros italianos estejam meios cheios com espectadores não pagantes e a outra metade tenha bilhetes a preço reduzido as pessoas com bilhetes de entrada livre são conhecidas por portugueses não porque os habitantes de Portugal sejam especialmente viciados nessa prática mas porque há vários séculos um espetáculo de gala em Roma em honra da música portuguesa foi invadido por romanos que ao entraram descaradamente se declararam portugueses aí fica a explicação espero que histórica de Barzini não resolve de modo nenhum as amarguras económicas dos turistas lusos em terras de Dante mas contada a um italiano em resposta à alusão tradicional ao nosso suposto hábito borlista poderá ajudar-nos a levantar o mural que tão por baixo anda espero só que o italiano picado não saiba ou não se lembre daquela observação jucosa e etnocêntrica claro que um viajado Patrício seu escreveu em 1614 a propósito dos povos que conhecia o espanhol parece esperto mas é tolo o francês parece tolo mas é esperto o inglês é esperto mas não parece o português parece tolo e é o o italiano é esperto e parece-o de resto bem poderia ser que esse italiano do século 16 tivesse ouvido a piada em qualquer lado se calhar mesmo em Lisboa e a virasse também a seu jeito por isso se lhe contarem leitor desforre-se logo diga que ela é de origem portuguesa do século passado e originalmente usada contra os italianos que adaptaram a seu modo de acordo naturalmente com esse mau hábito italiano responsável até já há muitos séculos anos atrás por idêntico golpe no nosso Santo António mais uma vez obrigado Isaac Onésio só um breve comentário é importante conhecermos a história até para desfazermos algumas ideias erradas que se vão instalando com o tempo em relação a esta história dos barlistas é um exemplo daquilo que eu estava a dizer que é fatos são fatos essas coisas os países todos têm uma imagem boa de si própria e má dos outros em alguns casos é quando dizia aquela muito neutral que é aquela história dos italianos tenha sido sei lá as histórias mudam adaptadas cada país apresenta à sua maneira nós somos sempre os bons quando eu era criança a história do francês espanhol português português acabava-se por cima a gente brinca e também quando os brasileiros contam as histórias de Portugal eu também conto eu salto em cima com uma brasileira que eu gosto o Dom Pedro Alves Cabral a gente aceita diz uma graça a gente diz depois dá-lhes outras pode-lhes não gostar outras histórias mas então o Pedro Alves Cabral numa calmaria a duas semanas nem nada de vento e aquela naupe ali naquele calor os marangueiros ou o gajero lá de cima diz assim Pedro Alves Cabral estou a avistar o monte e o Pedro Alves Cabral diz assim de quê? enfim a gente vinga-se está bem pronto fica igual brinca na brincadeira não é bem uma síntese eu fui lendo reflexões sobre Portugal e fui lendo criticamente porque não me lembro fui lendo criticamente aquilo que se dizia sobre Portugal há tantas coisas que se dizem sobre Portugal mesmo pessoas muito cultas que não são informadas do ponto de vista das ciências sociais não são dá-se um exemplo as coisas que se diz sobre a palavra saudade posso falar saudade isso é coisas totalmente ignorantes sobre a saudade a palavra é introduzível e vai daí os outros não têm saudade porque não têm a palavra os outros não sentem saudade não e agora ah é não os ingleses resolvem o problema com várias palavras eles têm missin eles têm nostalgia eles têm homesick eles têm longing têm o sentimento e expressam nós também temos nunca há uma paridade igual as palavras não são sinónimos de uma língua para a outra às vezes para dizer uma palavra para um conceito a gente tem que dar umas voltas e arranjar mas dar-se salto e dizer que não a palavra é introduzível é introduzível e depois dar-se salto os outros não vão buscar esse lado positivo porque se forem Oxford English Dictionary vão procurar palavras portuguesas porque lá vem em inglês dizem-se um é cuspidor cuspidor e lá está português e agora houve um grande pensador português que disse que a palavra portuguesa que é introduzível a saudade faz parte da essência hóntica do ser português e eu digo para imaginar o Ronaldo vai marcar um golo e diz assim vou marcar este golo com a saudade que eu tenho para o outro golo que eu matei é como se a saudade andasse mas fala-se a saudade como se fosse bom e então e porquê que não é o cuspidor se é introduzível é uma palavra introduzível porque é que ela não faz parte da nossa essência e há o que se vê também lá está português porque é que ela está a buscar aquelas dizem-se coisas que é preciso não saber o que é a língua como é que a língua funciona e o que eu procuro fazer no livro é pegar nestes textos de gente culta e a minha formação é uma formação filosófica mas é uma formação de uma tradição americana que é muito crítica de pensamento e exprimir essas coisas e às vezes olha isto não é nada está muito bem que uma tasca num café digam coisas mas que as pessoas digam depois coisas dessas em debates de televisão ou escrevam nos jornais era melhor que este debate fosse um assunto assim mais elevado e mais informado para que não se dissessem todas as leis e à distância a gente nota isso portanto o livro não é um livro a dizer os portugueses são assim não tenho nada disso o único que eu procuro fazer de fato é ajudar a refletir sobre as reflexões que se dizem se o Portugal dizem-se coisas Portugal traz ouça Portugal faz assim mas é mesmo assim e a gente vai exprimir um caso eu devo dizer que este livro é uma introdução e o que está aqui é uma introdução a um livro que foi crescendo crescendo existe um outro capítulo que deu outro livro sobre pessoa Portugal e o futuro e vai sair no final do ano chamado o século dos prodígios que é sobre a ciência em Portugal no século XVI que é o outro capítulo e tem outro a seguir sobre Portugal e a modernidade que era outro capítulo portanto tudo isto era um livro mas os capítulos foram engordando e o livro foi crescendo crescendo e portanto isto é só introdução mas aí palavras conceitos como a saudade o conceito de identidade nacional eu procuro por exemplo diz-te tanta coisa sobre a identidade tanta, tanta coisa tem-lá mais tem-lá assim e é uma confusão enorme sobre isso porque quando uma palavra tem mais do que um sentido não vale a pena conversar sobre ela porque uma pessoa pensa num sentido e a outra pensa noutro há gente que pensa em identidade portuguesa é que nós temos um figurino há uma maneira de se afuder não há nada porque pensam na identidade em relação ao passado nós somos assim fomos sempre assim primeiro não é verdade que fomos sempre assim houve vários séculos e fomos mudando em um dos aspectos fomos mudando pelo longo dos séculos depois nunca fomos todos iguais havia Lisboa havia Porto havia Algarve havia Osas e éramos diferentes e não é possível pôr no mesmo saco e fazer uma decisão dessas e depois mais e vai daí significa que a gente por ter sido assim vai ter que ser assim? não, não é obrigatório nós não somos obrigados a repetir o passado e essas coisas estão ditas por baixo muita gente que vem dizer esta é a maneira de ser nós temos que ser assim temos que preservar os nossos valores do passado e vão isto precisa ser tudo analisado criticamente para saber se é possível porque muita gente quando fala de identidade fala dessa igualdade de maneira de ser que não existe de maneira nenhuma mas falam disso há um discurso sobre a identidade que é relacionado com o futuro nos Estados Unidos fala-se muito mais da identidade em relação ao futuro os imigrantes foram nos Estados Unidos foram de vários países para os Estados Unidos e têm uma preocupação de apagar o seu passado de pobreza de miséria e vão começar de novo então a identidade para os Estados Unidos é voltada para o futuro o que é que nós vamos fazer em conjunto o que é que vamos transformar para melhorar uma sociedade como a sociedade moldada dentro daquilo que nós julgamos que deve ser uma sociedade moderna aí está bem falar daquilo que nos une e daquilo que nos deve unir para construirmos alguma coisa muito bem falar de identidade agora falar de identidade vai dizer assim os portugueses são assim e foram assim e devem continuar a ser assim e não vou mencionar nomes alguns destes são pessoas que vocês respeitam muito bem respeito tudo bem mas não tenho interesse em criticá-los aqui portanto eu acho que é importante falarmos sobre a identidade à volta desses valores em relação ao futuro e em relação ao passado disto tanto agenera tanta ignorância e sobretudo nós não somos obrigados a repetir o passado por isso ser português não tem que fazer o que os portugueses porque é que os portugueses fizeram foi tanta gente tão diferente uns fizeram e porquê é que há de ser o português do século XVIII e não o português do século XV ou XVI e porquê é que há de ser o português de Lisboa e não ser o português do Algarve é tão diverso mas dizem-se essas coisas e repete-se e portanto o livro é a reflexão sobre o fundo de todo este debate à volta da identidade com as manifestações dizem-se coisas horríveis sobre a língua já mencionei saudade e coisas assim não é? A propósito já do novo livro Onésimo temos aqui uma pergunta da Maria Sousa que é a seguinte a obsessão da portuguesa Maria de Sousa a Maria de Sousa do Porto está aqui se quiser identificar Maria de Sousa a professora Maria de Sousa é? não há uma grande famosa bióloga do Porto Maria de Sousa minha amiga não sei se está assinada como Maria de Sousa a obsessão da portugalidade não será causada pela obsessão da universalidade depois tem aqui um exemplo que eu posso resumir uma vez devido à extensão há aqui o exemplo do Corpo Nacional de Escuta dos jovens escuteiros que embora seja uma associação obviamente formada por jovens portugueses tem na lapela ostenta a palavra scout em inglês e quando perguntaram o porquê da palavra inglesa com jovens portugueses disseram à Maria Sousa assim é mais universal não haverá aí uma obsessão da universalidade não, não é a caligrafia da Maria Sousa eu ainda sou do tempo em que a gente eu ainda sou do tempo em que eu ainda conheço a caligrafia de todos os meus colegas agora já não já não se faz isso porque é tudo mas não é a professora Maria Sousa então a pergunta é o inglês é o inglês o inglês é o esperanto é o esperanto de hoje mas eu ponho-me no outro lado da barricada a fazer a força para que eu hoje sou todo a favor da defesa do francês tem pena que as pessoas deixassem de aprender francês e o francês e também pela mesma razão defendo o português e o espanhol contra o domínio absoluto de inglês eu sou contra isso as pessoas aqui usam mais termos ingleses do que eu eu tenho um capítulo aliás sobre isso mas é para fazer tentar um capítulo de mostrar uma coisa que é como é que mudou a nossa mentalidade num espaço de 40 anos e eu tenho um capítulo que mostro como é que funcionava quais eram os valores à volta dos quais descobri rolava a sociedade portuguesa e eu uso o livro da terceira classe que era o livro único e pego o novo vocabulário que hoje se usa nos jornais o público o expresso na visão um jornal de notícias eu fui catando porque está cheio cheio de termos ingleses e eu não gosto disso não é necessário fazermos isso arranjem termos termos portugueses sejam criativos ponham às vezes eu tentei uma vez ou outra eu tentei por exemplo quando fui a secretária eletrónica como dizem os brasileiros eu achava que o gravador de telefone era um gravafone eu pus no jornal de notícias fiz uma crónica sobre isso a ver o gravafone mas é preciso ser criativos e pôr fora pôr uma palavra que pegue não mas é muito chique e os brasileiros estão à frente concorda-se sem gravatar a língua como dizem sim era os como é que dizer antigamente era o francês os outros gostavam muito de citar de fazer referências ao francês e agora por todo lado o inglês eu acho não sou um purista mas não é necessário eu acho que a língua deve ser criativa no Canadá no Quebec é uma luta política há muito tempo tem um amigo meu que trabalha numa equipa que põe a circular traduções adaptadas criadas tem poetas tem linguistas até de termos e põe a circular e eles mandam para as redações para as televisões etc e impõem aquilo para aquilo pegar a ver o que é que vai pegar daquilo vocabulário alguns vão pegar para o francês do Quebec não ser dominado pelo inglês portanto eu aqui estou eu que nunca gostei muito da cultura francesa do pensamento eu gostei até o Descartes eu gosto muito das ideias claras e distintas mas eu detesto o pensamento dominante na França eu hoje eu gostei mais do inglês porque era muito isso mais claro e muito mais analítico etc eu hoje defendo o francês porque acho que o inglês tem que encontrar barreiras fortes quase como sobrevivência também do francês é curioso Onésimo que tenha falado no livro da terceira clássica citou como também exemplo de uma certa perpetuação da ideologia dominante na altura e há um facto curioso nos últimos anos esse livro foi reeditado e ocupou os primeiros lugares das tabelas de venda isso surpreende de alguma maneira é um pouco o seu dosismo as pessoas também ah como é que era um lado disso é seu dosismo eu comprei esses livros todos e porque eu gostava de saber a gente decorava havia a nossa escola era toda memória 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 vocês sabem que era assim mas mas serviu há inúmeras coisas que eu sei porque aprendi de cor a memória era fundamental os temas as serras em Portugal tinham 4 sistemas o Galáico do Orienço o Luso Castilhano o Tudanio e o Mariano e as serras do Luso Castilhano são Estrela, Bussac, Lazão, Gardunha, Mordal Alveres Ales Candieiro, Junti e Sintra ah pá não serve para nada serve para contar agora uma piada mas não essa história os cabos Cabo Monteco Cabo Carveiro Cabo Monteco Cabo Carveiro Cabo da Roca Cabo Arraça Cabo Espechel, Cabo Sines, Cabo Sardão Cabo São Vicente, Cabo Sagues e Cabo Santa Maria e depois os enclaves de Timor eram o Cossi e Ambeno as Ilhas de Cabo Verde São Vicente, São Vicente, São Nicolau e São Alibovista mais Santiago e Pouque Brava e era assim ainda sei as 36 cidades portuguesas daquele tempo mas tenho gosto em tanta coisa que é portanto eu fui comprar livros desses por causa disso por causa disso mas eu acho que foi uma coisa uma coisa e também as pessoas também tinham saudade de veio o novo ensino de não insistir na memória e o que acontece as pessoas caímos para o plano oposto em seu entendimento sim, sim, eu acho que sim há coisas que é bom saber de memória pode não saber para nada mas os adverbios franceses de quantidade assim o senhor tem muito bem como bem como dão para paz ao virão extremamente fora a guerra afinal um pouco quase presso que se isso fizem tanto alemã tudo rei bom mas foi-se de fato para o lado contrário a gente depois pergunta coisas pergunta coisas e ninguém sabe não enfim ao mínimo dos mínimos sim eu acho proponho agora que alarguemos esta conversa temos sempre um convidado especial desta vez é mesmo especial ela já cá esteve há cerca de dois anos sensivelmente para nos falar sobre a sua poesia desta vez vai falar-nos sobre a amizade que a une há vários anos ao Onés me chamam até nós Ana Luísa Amaral uma salva de palmas a gente já seguiu eu já eu prometi perguntar-me bem mas eu vou contar uma piada desde que não seja uma piada machista é uma mulher que está no psicanalista e vai todas as semanas ao psicanalista uma hora não há por aí pode estar e no final ela levanta-se e o psicanalista diz para a semana tratamos do inconsciente e ele diz ah senhor doutor eu acho que o meu marido não vai querer vir se escusar será dizer que que vos une uma amizade muito, muito longa ainda se lembram da do como se conheceram a quem eu? sim, sim antes de mais nada é um prazer estar aqui Onésimo sim eu acho que nos conhecemos nos idos 80 a primeira vez em 1988 tinha acabado não, não pode ser porque o meu livro só saiu em 90 exatamente em 88 ainda o meu livro o meu primeiro livro Minha Senhora de Quim não tinha saído em Portugal ele só saiu em 90 eu acho que foi em 89 88, 89 que eu fui pela primeira vez a Brown fazer uma leitura dos poemas levei daqui um queijo da serra contrabandeado naturalmente não se podia levar e uma garrafa de vinho do Porto e vocês depois arranjaram mais uma garrafa de vinho do Porto foi uma coisa organizada eu penso que é o departamento mais antigo não é? dos dos portugueses aliás é curioso porque diz portugueses and brasileiros está disso quando a maior parte dos departamentos secundarizam modern languages modern languages ou então secundarizam o português de alguma forma Spanish and Portuguese é Spanish and Portuguese não é? por exemplo Spanish and Portuguese e este é portugueses and brasileiros está disso e foi foi uma sessão sponsored foi uma sessão promovida pelo cá estou eu com a inglês estás a ver foi uma sessão promovida pelo departamento de estudos portugueses e brasileiros e pelo Pembroke Center e também por um centro Women's Studies é que era Pio Dave mas tu estiveste lá um ano inteiro mais de três anos depois voltei em 1990 para portanto como investigadora convidado estava a escrever até sobre Emily Dickinson e conheci a Leonor sim e eras muito amiga tu eras professor Jorge Monteiro que é professora americana e é nosso colega George Monteiro não é George ele é meio americano não Jorge Monteiro nasceu nos Estados Unidos os pais estão atrás de Montes e da Beral portanto foi assim que nos conhecemos foi no departamento de estudos ingleses e portugueses e brasileiros onde eu passava mais tempo do que no departamento ao qual estava ligado através da minha bolsa da Fulbright que era o English Department estava ligado ao departamento de estudos ingleses por causa da minha tese da Emily Dickinson mas passava a vida no departamento de estudos portugueses e brasileiros pronto para falar com as pessoas e depois tinha essa característica tão forte de ser alguém muito espirituoso o Onense de Minato ai completamente completamente aliás a gente pegava-se mais enfim os diz a verdade não gostavas de mim diz a verdade diz aqui diz foi a minha mulher a que mudou do meu lado eu sou pela verdade o que disse do Trump eu visto o que disse do Trump fala à vontade eu depois li isto mas lá agora eu não concordo muito mas pronto porque eu enfim no caso do Trump nós discordamos ela é toda trumpista não nós discordamos porque para mim de facto é muito complicado perceber como é que um homem que pratica um discurso de ódio continua quando o hate speaks é proibido nos Estados Unidos continua continua vivo e a governar mas enfim mas é verdade eu não gostei muito de ti por causa das graças sobre os feminismos sobre as piadas sobre os feminismos eu pensei eu não quero conviver com esta pessoa depois eu era muito amiga da Leonor Simas Almeida da Leonor Simas aliás foi para lá como leitora e a partir daí um belo dia eu vejo a Anésima sair de casa da Leonor e eu sou muito distraída não liguei grande coisa e passado uma semana ela disse ah eu tenho que falar contigo tenho que falar e estava um bocadinho nervosa ela estava com medo de dizer a ela que era um bocadinho estava com medo de dizer que namorava com a Anésima eu disse a Leonor que disparado ai é que eu sei que tu não gostas de ele por causa da questão dos femininos e eu disse pelo amor de Deus olha se tu gostas dele é porque alguma coisa boa ele há de ter e eu acho que não sabe a conversa foi exatamente portanto eu vou fazer um esforço isto foi ainda nos anos 80 eu vou fazer um esforço para ver enfim além de hoje está a esforçar-se quais são as coisas boas que eu tenho mas o que é que disse já agora a Onésima que enforceu tanto as feministas não é isso eu gosto eu conto piadas para os brasileiros eles contam tudo bem depois ouvem eu obtei os meus miúdos em casa era assim à mesa discurso livre completamente o Duarte sempre com piadas para os outros e ele alimentava as piadas dos outros e ele chorou então tens que aceitar tens que aceitar tu diz as tuas piadas também ouves e então ele a chorar e disse sabe porquê diz assim eu sei que tenho que aceitar mas custa muito então eu reparto igualmente eu digo piadas a meu respeito conto histórias estúpidas a meu respeito há poucas mas enfim mas eu acho que não por exemplo piadas sobre mulheres uma livraria acontece na prova uma feminista uma mulher numa livreira é assim é um carto na livraria e é a dona da livraria vê se a pessoa de costas é cliente e ela está a dizer assim esta livraria não tem secção de humor isto é uma livraria feminista não tem secção de humor bom isso era uma piada não canto bem não é uma piada não quero dizer que estes ministros não têm humor isso é um perfeito disparado eu acho que foi como a graça destas que eu me irritei a primeira vez e eu deixei de falar ele passava ali e eu ia para o outro lado mas depois de dar muito tempo agora 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 vou explicar é assim mas a questão é assim é mais fácil fazer o humor com as pessoas que estão na moda por isso faz piadas políticas para os poderes etc como as mulheres estavam a fazer um movimento de independência de empoderamento etc fazer a piada contra as mulheres é fazer o jogo do inimigo e era por causa disso bom mas a gente está entre amigos eu digo piadas portuguesas digo piadas de americanos e ela foi-se habituando eu conto eu conto também piadas do eu fui habituando fui habituando a questão não é eu me habituando não fui ficando tua amiga que é diferente e fui vendo efetivamente coisas aliás o Onésio me ajudou a comprar um carro se querem estas coisas estes pequenos foi o Onésio me ajudou a comprar um carro que de resto se avariou o passado uma semana mas foi ele que me ajudou a comprar um carro porque foi aquela que depois seria mulher do Onésio o Leonor que eu emprestei o meu carro e ela levou para o Maine e esqueci de dizer que o carro tinha que levar meio litro de óleo todas as semanas e o carro ficou-lhe tem a dizer algo a sua defesa o Onésio e ele depois levou-me a comprar um carro ela queixou-se do carro mas é também o carro foi comprado dentro do orçamento que ela me deu de modo que ele quer era muito baixinho era muito baixinho mas depois verdades, verdades e além disso apresentou-me uma mercearia portuguesa que tinha eu fiquei feliz porque eu durante um mês inteiro cozinhei com sal fino eu não sei cozinhar com sal fino precisava do sal grosso do sal do mar portanto do doce do corse digamos assim do sal grosso e então fomos a uma mercearia onde o senhor além do sal e perante a minha absoluta felicidade por ver sal grosso me disse porque ele era açoriano não, não desculpe eu te fazia também temos sardinhas falava assim frisadas eu disse sardinhas ai que bom sardinhas eu disse sem sardinhas ele disse temos frisadas eu não sabia o que era frisadas frisadas é fris é congeladas é congeladas congeladas sardinhas congeladas era aí que eu ia mas eu posso fazer uma pergunta sobre o teu livro eu vou lhe fazer uma pergunta sobre o livro uma pergunta um bocadinho mais passando um bocadinho assim destas coisas é que eu gostei muito de uma há um capítulo neste livro que se chama a opinião dela é assim a capa e a contracapa são muito boas é pena o intervalo entre as duas são muito compridos dá-me licença há um capítulo que se chama filosofia da saudade filosofia portuguesa há alguns equívocos eu gostei muito desse capítulo e determinado momento o citas o António Quadros e diz assim sempre posso citar as línguas se todas as línguas são nómadas porque se quiseres podes ver página 157 se todas as línguas são nómadas e simultaneamente instauradoras ou reveladoras do ser necessário será concluir que elas instauram a nossa inteira visão da realidade eu acho isto realmente muito interessante quer dizer o que diz o António Quadros o que acontece tu fazes tu depois debates esta afirmação de quadros princípio concordas depois discordas e as pessoas realmente não conhecem o livro eu acho que esta ideia de que necessário será concluir que as línguas instauram a nossa inteira visão da realidade essa frase o quadro que depois é português e o que é é claro é de 67 não é original agora eu quero tu que viajas entre línguas porque viajas entre línguas viajas entre culturas porque viajas também entre culturas ao fim e ao cabo eu gostava de saber que falasses um bocadinho sobre isto é mas deixa-me agora que falas na questão da língua que é assim o quadro diz coisas sobre a língua as palavras que são introduzidas mar para ele é introduzível para nós mar não é igual ao mar não é o termo mar o significado da língua das palavras vem do uso nós usamos mar e pensamos no mar aqui da Pobre no mar do Porto é o mar que a gente vê é a experiência não é a palavra mar que faz aquilo é a imagem que eu vejo quando eu pronuncio a palavra mar mas não é por causa da língua da palavra os ingleses quando pensam se vem o mar do norte o mar ali à volta é o mar deles portanto dizem-se ah quando traduz mar não é aquela óbvio mas não é por causa da língua é porque o mar que os ingleses veem não é igual ao nosso não é por causa da palavra é por causa da experiência e o erro está por trás de tudo isto mas o teu mar mas o teu mar é onde tu cresceste foi o mar é o mar dos Açores exatamente é o mar dos Açores e é a mesma palavra mar mas esse mar marcou-te não me esperes e marcou-te de outra forma quando falas na açorianidade sim mas é isso mesmo como é que a palavra mar aqui para vocês tem este mar aqui nos Açores é outro mar e é a mesma palavra portanto não é por causa da palavra é por causa isso faz parte daquilo que eu estou tentando dizer é por causa da experiência que nós temos quando usamos a palavra e portanto vem dizer-se ah as palavras intrusivas mas é porque a experiência que acompanha a palavra não é a mesma não é por causa da palavra é por causa da experiência não ser a mesma e isto é dito e repetido por tanta gente tanta coisa são destas coisas que eu disse há por assim que procurava ir mais no fundo e dizer isto é muito bonito e tal mas não não pode ser não é só não pois os nossos barcos eram a palavra não se apregavam àqueles barcos não é por causa da palavra não é por causa porque o N-A-U que é arbitrário o sussurro disse que e é verdade os signos são arbitrários é aplicado àquele barco pronto não é a palavra que é introduzível é o barco que ela representa não se pode por aquela palavra levar a imagem aos ingleses da palavra não porque eles não têm ele tem é outro não é por causa da palavra já agora queria aproveitar que está aqui e pegando também no exemplo do Onésimo de alguém muito informal acha que eu sou formal informal que os académicos portugueses a instituição se leva demasiado a sério devia ser mais informal eu acho que eu acho que as instituições em geral se levam um bocadinho há muita siso desde no caso a portuguesa um pouco mais a própria maneira com a relação do professor aluno eu que estive três anos nos Estados Unidos eu que fui que tive a sorte de ter como orientadora uma pessoa que fez a sua tese de operamento nos Estados Unidos foi a Maria Irene Ramalho e portanto ela formou ela fez a tese a Yale e foi cresceu digamos assim de ponto de vista científico a Yale e foi habituada a outra realidade Coimbra meu Deus Coimbra ainda é pior do que o Porto o estado de Coimbra ainda é pior do que o Porto em termos de formalidade seria capaz de se adaptar a esse só uma uma parte da Onésimo já retome nos Estados Unidos não mas ele acha que seria capaz de se habituar a este peso etc não é o professor tratou o é que as pessoas bom isso aí é uma questão cultural muito antiga é muito velho porque é um glossaxónico mais até porque nos Estados Unidos eu em 45 anos nos Estados Unidos eu nunca tive que mandar calar a minha aula nunca nunca eu nunca tive eu nunca tive que nós falamos os alunos do primeiro ano perguntam-nos como é que é que eu o trato e eu digo olha honesto alguns mister outros professores poucos hoje mas isso não é faltar o respeito as pessoas não faltam o respeito os alunos abordam o professor diretamente fazem-lhe perguntas nós conversamos assim como estivéssemos aqui e não há falta o respeito há uma horizontalidade muito grande e muito informal mas isso nunca nenhum aluno abusa da aula por causa disso nunca nenhum aluno falta o respeito por causa disso portanto há uma institucionalização do relacionamento horizontal e não é preciso estar a defender-me eu posso eu não preciso estar a criar instituições para a distância a distância ou só no meu gabinete é uma forma de defesa também aqui eu lembro-me de gente daqui do Porto que uma professora disse aos alunos não se atrevam a interceptar-me no corredor era só no gabinete eu sei eu sei mas isso tem mudado muito mas isso tem mudado muito sim mas eu vi isso eu vi isso aqui no Porto mas os meus alunos e se estiver não sei se há aqui algum se não os meus alunos mestrados sempre foram à minha casa ver os meus livros buscar livros eu disponha tudo fazia fácil fazia fácil algo está a mudar também dá-me dos anos para cá eu acho que depende das pessoas mas de facto a instituição portuguesa é muito mais formal é verdade do que a norte-americana e depois as aulas começam exatamente a horas acabam a horas quer dizer tudo funciona e não é necessário as pessoas andarem a impor a autoridade porque as instituições são sólidas têm as suas normas e não é necessário o indivíduo estar a criar uma barreira à sua volta para que a instituição funcione tudo funciona estão em silêncio fazem o que tem que fazer apresentam começam a horas e de facto é isso os alunos estão obituadíssimos quem como eu está sempre lá e cá ensinando as aulas aqui é difícil fazer as pessoas fazerem perguntas e depois Brown é uma das universidades é uma universidade maravilhosa mas não é única mas os alunos fazem perguntas e fazem perguntas muito diretas com uma boa educação mas fazem uma pergunta muito direta e mantém-se a conversa e a pergunta e os alunos não toleram que a resposta nem a minha nem a pergunta seja fora da questão é esta a questão é pá pá outra coisa isso que a gente está a fazer aqui eu estou a interromper lá não se faz nunca ninguém interrompe ninguém é o respeito absoluto mas também ninguém faz como se faz em Portugal um tipo quando agarra a palavra nunca mais deixa não um tipo diz o que tem acabou é verdade são coisas culturais muito antigas mas que são grandes diferenças são de facto grandes diferenças e essa confirmação que ela deu agora tanta gente lá vai diz a mesma coisa diz a mesma coisa a gente chega aqui e vê e é assim as diferenças são e o que eu acho pena é que muitas das adaptações das coisas americanas para cá são as da televisão das peculiaridades do filme e não as boas as boas coisas que a sociedade americana tem acaba-se por perder aquilo bom que nós tínhamos e adaptamos do pior do pior do pior que existia já não estamos muito muito longe do nosso final e ainda temos uma leitura quero colocar mais alguma questão só queria acrescentar uma coisa é que discordando de algumas coisas que tu disseste e ainda bem a que discordamos e discordamos não é há uma que eu acho relativamente sobretudo até a esta questão do governo atual e de Trump etc há uma relacionamento ao qual eu concordo plenamente eu fico profundamente triste e até irritada quando as pessoas vêm ter comigo e dizem assim eu jamais purei os pés na América eu detesto a América eu não me posso eu nunca lá fui detesto e nem quero conhecer eu acho isso acho que é de uma imensa de uma tremenda arrogância e até mesmo estupidez porque não dizer quero dizer porque a América é enorme para já os Estados Unidos da América são enormes e a Nova Inglaterra não é a costa oeste a costa leste não é a costa oeste e o sítio onde eu vivi e tu fostes visitar-me várias vezes era rural ruralíssimo não tem nada a ver com a Nova Iorque quer dizer a América é imensa e de facto em relação a isso é triste e eu concordo contigo no livro Rio Atlântico eu conto uma história o Vigil Ferreira eu fui buscar o Vigil Ferreira ao aeroporto ele veio-me calado no carro e ele saiu no campus da minha universidade e a primeira frase dele foi assim oh mas desta América eu até gosto é que há há uma América que eu gosto muito e há outra da qual eu não conheço também sugiro que que ouçamos duas questões aqui colocadas pelos nossos presentes a primeira é a questão incontrolável do acordo ortográfico onésimo a Elisabeth pergunta o que é que pensa do novo acordo se puder responder sinteticamente sei que é uma assunto complexo eu prefiro não vai abrir um era preciso explicar o que é que pensa sobre isso não é eu prefiro não responder esta também é interessante os alunos que frequentam os seus cursos sobretudo os luso-descendentes têm algum interesse em conhecer Portugal ou em aprender a língua portuguesa em Portugal hoje está na guerra nos Estados Unidos e o Porto aliás o Porto é a cidade mais badalada no mundo anglo-americano durante muito tempo era a primeira vez quando aparecia o Mário Raposo que era um professor um leitor que foi da Universidade de Lisboa para lá quando o jornal provincial o entrevistou ele disse onde é que é? ele disse eu sou de um país da Península Ibérica que não é Espanha não é Espanha e de repente Portugal agora é falado badalado com muitas coisas positivas sobre Portugal muitas muitas e Lisboa e sobretudo Porto aparece muito também sobre os Açores são Portugal no seu conjunto Lisboa Porto creio que neste momento mais do que ninguém e os Açores com uma imagem positiva por todo lado e muita gente alunos e agora a TAP que viaja para cá e permite as pessoas ficarem dois, três dias e está mesmo a começar muita gente vem e quer vir quer conhecer e a rapaziada nova ouve que na Europa toda vão para a França porque antigamente era só a França a Itália e eles vão e dizem ouvem daqui que é muito bom vir para Lisboa vir para o Porto e querem vir portanto há hoje um interesse para visitar um interesse agora para estudar a literatura etc é preciso isso não é assim não é o Inésimo não é assim tanto mas Portugal hoje de fato entrou no mapa no imaginário americano vamos ouvir pela terceira e última vez um breve excerto de uma das crónicas do Onésimo Teutónio Almeida presente na coetânea portuguesa em filtro esta crónica vai repetir uma coisa que o Onésimo acabou de dizer mas é mesmo esta e aproveito para agradecer o convite que me foi feito pelo Porto de Encontro e o Sérgio Almeida é um prazer sempre Lis era boa era entre parênteses quando vou eu já eu já me eu já me vou embora e cheguei há pouco mais de uma semana voam sempre depressa estes dias do reencontro mas cada vez me parecem mais rápidos tenho duas razões uma é que devo estar a envelhecer e se calhar não sou capaz de manter a pedalada de há anos a outra convence-me mais Portugal ou pelo menos o Portugal urbano da Grande Lisboa e Porto entrou numa maratona e a equipa de Lisboa corre mesmo desenfriada ao menos as cidades americanas nasceram para o capitalismo e Nova Iorque para ser o quartel general ressalvados todos os problemas urbanos inventaram a pressa interna e autoimposta quem correr corre mas quem não gosta nem dá pela correria porque os maratonistas até não fazem barulho os carros têm silenciadores e filtros de poluição obrigatórios e é de 40 km a velocidade máxima nas zonas urbanas e residenciais a grande maioria da população americana vive hoje em zonas suburbanas esses bairros foram sendo alargados com peso medida e conta para permitirem paz e sossego a quem lá regressa ao fim do dia sobretudo necessários àqueles que ainda trabalham nos downtown essa América não vem nos filmes é cheia de árvores e ruas largas onde nada parece acontecer apenas em algumas delas a atividade comercial é autorizada ao pisar a América pela primeira vez precisamente num desses bairros em Providence Virgílio Ferreira disse-me surpreendido pelo inesperado mas desta América até eu gosto e como não haveria de gostar vindo de uma Lisboa onde todos têm de correr quer queiram quer queiram quer não às vezes convenço amigos americanos a irem comigo a Portugal de uma vez um ao encarar com um espetáculo matinal da vaga humana rua Augusta acima a caminho do emprego disse-me esta gente já começa o dia com o cansaço na cara em Lisboa corre-se e está sempre atrasado apesar da velocidade dos carros dos atropelos das pessoas do frenesi e da língua de fora regresso ao menos com os músculos das pernas em grande forma mas levo os ouvidos a chiar eu que até moro ao lado de uma estação de bombeiros e nunca ouço a sirena porque em atenção aos vizinhos só tocam depois de passarem uns quarteirões sabe-se que de vez em quando rodam carros porque os vemos da janela mas graças aos silenciadores quase não se ouvem é isso estou estragado spoiler dizem eles em inglês muitas vezes ouvi a explicação de que isto é tudo culpa do cavaquismo esta minha gente é assim as culpas são sempre dos patrões já foi no do salazarismo agora é de cavaco que é quem manda as pessoas passarem as tardes de sábado e domingo nos infernos em surdos de setores de shopping centers coalhados de gente e de fumo e é também quem os manda berrar dar safanões insultar pôr os pés por cima dos outros e atirar beatas ao chão sobrevoando o Atlântico leio António José Saraiva repete o lamento de o português achar sempre que o estrangeiro é melhor estou avisado já Fernando Pessoa apontar a essa péssima forma de ser provinciano mas não creio correr perigo porque eu volto sempre por gosto volto para reencontrar o Portugal e a Lisboa que deixei há porventura luz mais bela que a de Lisboa quando a gente a consegue ver sem fumos de tubos de escape sobretudo se a apanho pelas tardes a iluminar os meus ângulos prediletos ou nesses recantos onde nem os malabaristas condutores portugueses conseguem estacionar embora não me surpreenda-se da próxima vez de parar lá com uma gincana mas depois deste sprint confesso-me rendido estou inquieto por chegar à paz de Nova York lá até os tiros são silenciosos muito obrigado Isaac pelas belas leituras muito haveria a dizer sobre esta crónica mas o Onésimo ao longo da sessão já explicou e bem esse conteúdo em cada sessão nós convidamos os nossos autores a selecionarem algumas imagens evocativas do seu percurso seja literário académico e pessoal o Onésimo Teutónio Almeida aceitou o nosso reto e selecionou algumas imagens as quais pedi agora que fossem projetadas e que fosse comentando se possível foi a minha primeira ida à América do Norte em 1960 isso é na exposição Terre des Hommes em Montreal estamos a falar do início dos anos 70 não é Onésimo? É 1970 em verão de setembro isto isto é em Sandorini na Grécia eu fui casado com uma grega de 17 anos vivemos de 19 anos foi a subida o barco deixa-nos cá em baixo ou se vai a pé ou se vai de burro isto é na Caloura o passo verão era a casa deste meu amigo do centro Fernando Ares um grande diarista autor de um diário era uma vez o tempo e foi lançado aqui também no Porto na casa dos Açores aqui é o Vamberto Freitas que é um crítico literário professor da Universidade dos Açores colega e amigo não está aqui mas está ali Urbano Temcur há uma grande geração de açorianos ligados às letras e que são amigos e encontramos sempre no verão fazíamos serões e aí fazíamos em outros lugares e isso é o lugar onde ainda hoje no verão passam férias na Caloura em São Miguel graças à borla do meu amigo Fernando Ares que já faleceu a casa está sempre vazia nunca vai ninguém para lá eu não sei eu mais ah isso é no seminário em Angra os cenários são do já morreu um Duarte Santos esta era uma peça de teatro que eu escrevia peças de teatro era uma peça de teatro chamada o ensaio geral este é o segundo ato era uma paródia ou uma diz de gala enfim coisa legal uma enfim ah bom isto é Leonor isto é em New Hampshire eu era mais magrinho isto é na China muralha da China em 1982 na Inglaterra eu casei com a Leonor a Leonor tinha dois filhos que eu adotei mas eram miúdos cresceram com a minha filha Tatiana tratando-se por irmãos hoje não conhecem outro pai não mesmo conhecem senão eu são este do meio tem o sentido do monstro que a Leonor tinha oito anos e a mãe fazer a maquiagem e ele dá um beijinho à mãe e diz não precisas fazer isso tu és a mãe mais linda do mundo ela fica babada dá-lhe um beijinho e diz assim pensando melhor nem toda a gente é teu filho e um dia o DNA tinha feito uma entrevista comigo grande várias fotografias e a Leonor disse assim não gosto nada dessa fotografia está aqui com a cara carrancuda o Duarte olha tinha 12 anos olha e diz assim não sei porquê é a cara que eu estou mais habituado a ver e um dia eu tive que ser muito duro com ele assim forte assim então um dia ele de 95 Time Magazine tem um nome especial sobre o fim da segunda guerra 50 anos na capa Hitler e ele via imenso ele via para o vivo e depois diz à mãe ah mãe quando é que o pai nasceu e a mãe disse 46 ah mãe o Hitler pensa um pouco Hitler morre em 45 o pai nasce em 46 não te faz pensar na reencarnação lembra-se que eu tinha dito que em casa era assim a gente ia tirar piada aos outros os meus filhos cresceram em casa a fazer isso e depois a mãe disse assim oh Duarte mas essa é forte essa é ofensiva e ele disse assim é eu se fosse o Hitler também não gostava só mais uma dele um dia ele queria sempre a família só junta não queria mais visitas em casa era só mesmo há mesmo uns 5 só e então um dia a Lenore que me contou um dia telefonam para casa à hora do jantar telefonam e o Duarte responde meu pai não meu pai não está acho que ele foi à rua ver se encontravam alguém para convidar para jantar isto é ah bom Casa Branca recepção à comunidade portuguesa na Casa Branca com o Clinton eu estou ali com o meu sotaque inglês michaelense que é o Clinton a gente vem assim dá o nome dizem o nosso nome pronuncia impecávelmente Onésio e Malmeida não tem ninguém o Clinton mas a Hillary estão aqui isto só acontece depois do casal que está aqui a pessoa que está antes de nós vir às costas e vá-se embora Onésio e Malmeida então o Clinton é um homem que se impõe é um fortíssimo alto e muito quente ele quer sempre agradar muito as pessoas e ele diz assim desculpa não percebi o seu nome e eu disse não se preocupe aperto de mão de 2 milhões aperto de mão de 2 milhões e estou a dizer assim 2 bilhões o sotaque 2 bilhões a Hillary está mesmo ao lado de lá ele não percebeu a Hillary que é muito mais fria mais recuada vai explode riré pena é não há fotógrafo aqui é uma máquina lá em cima que não se vê tira a foto cinco dias depois estava na minha casa assinada assim pela máquina tudo sem haver fotógrafo mas eu só fiquei acompanhando esta foto da Hillary não se ver a Hillary a dar ela é muito rápida ela é não ela é adestante mas ela desperta e ela captou e ele estava mais preocupado em ser simpático que eu queria que há sempre o nome portanto enfim ah eu durante muitos anos fui nas cerimônias da universidade o bastão da universidade nas cerimônias tem que ser o indivíduo doutorado na universidade enfim ah isso é eu levo sempre os meus alunos na última aula vamos ter a última aula no restaurante português não tem nada pode não ser este curso como é que é não este curso era um curso sobre a formação das mudividências não tem nada a ver com português nada 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 o curso é em inglês e todos os semestres faço isso pago da minha algeberra de alguns fundos peço as coisas e vamos a um restaurante português só eles comem eles que estão habituados a muita comida americana na cantina deliciam-se e levam ao menos essa experiência mas faço isso todos os semestres com os dois cursos vamos sempre porque eles fecham é uma sala eles fecham a sala é só para nós e isso é um exemplo do tipo de relação cordial que tem os alunos escrevem muitos anos depois e passam mandam e-mails acham coisas interessantes um livro os aluís muitos deles mantêm relação conosco ao longo dos anos ah, isso é a minha família o Natal todos os anos a gente tira sempre a foto da família irmãos sobrinhos sobrinhos netos enfim fazemos fazemos uma todos os anos às vezes falta uma ou outra aqui por qualquer razão não estava no momento em que tirámos a foto esta foi há dois anos é o gajo com convidados como estes podíamos ficar muito mais tempo mas infelizmente estamos mesmo mesmo a terminar chama até nós também mais uma vez o Isaac Ferreira eu só conto muito rapidamente mas podemos levantar-nos só muito rapidamente posso de perguntarem perguntam-me aqui quando é que vais embora um dia nos Açores eu estava eu estava eu cheguei à Universidade dos Açores e eu tinha estado um mês antes lá e há um indivíduo do continente que era professor lá e que me diz assim outra vez por cá e disse outra vez por cá o quê? eu cá sou de cá tu aqui ainda estás aqui a organização preparou umas pequenas surpresas umas ofrendas para os nossos convidados agradeço imenso a presença de todos eles foram fundamentais para esta sessão tal como todos vocês disponível para os autógrafos e nós regressaremos o dia 25 de março às 17 horas sábado com o Sérgio Godinho a lançar aqui o novo romance não percam obrigado esperamos que esta sessão tenha sido do vosso agrado o Porto de Encontro é uma iniciativa da Porto Editora e do jornalista Sérgio Almeida e tem o apoio das livrarias Bertram do Jornal de Notícias do Porto Canal da Sociedade Portuguesa de Autores da Porto Barros da Arcádia e da Antena 1 em facebook.com barra Porto de Encontro disponibilizaremos em breve informações sobre a próxima sessão a Porto Editora agradece a vossa presença até breve e boas leituras e com a próxima sessão e com a próxima sessão E aí E aí